Distribuição Universal Olha só! Vai dar uma foto incrível! Versão Brasileira Herdac Riches Nossa, eu tenho que me barbear Ei, peraí! Eu não tenho barba Nossa! É o pica-pau das cavernas de um milhão de anos preso no gelo Parabéns, senhor pica-pau Você descobriu o mais antigo e conhecido ancestral O pica-pau das cavernas Essa é a descoberta arqueológica do milênio Eu vou ser rico e famoso! Mas como é que eu vou levá-lo para o museu, hein? Mas picadinhas resolvem O que é isso? Ah, não! Se esse cara fugir, lá se vai a minha fome e fortuna Não, não vou te machucar, não! Eu só tô tentando ajudar Comida? Ah, tá bom! Mas para de estragar o papel de parede, ô doidão! Passagem, por favor! Ah, não! Eu não tenho passagem pra você! Você vai ter que se esconder! Ai! É uma passagem para o pica-pau viajando só, sozinho! Quer que eu ajude a guardar a bagagem? Ai! Eu sempre guardo ela aqui Boa noite, senhor Agora já chega! Ih, boa ideia! Vamos arrumar umas roupas e a gente resolve o problema Nada mal! Agora é minha vez! E agora, vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Tomara que esse sujeito me faça rico Passagem, por favor! Vamos dar o fora daqui Vamos dar o fora daqui Senhor pica-pau, mas que surpresa! Pensei que estivesse viajando sozinho Ah, pois é, esse aqui é meu, 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 meu tio Ah, sim, ele, ah, é um tio, meu pai muito distante Tem muitos pica-pau agradáveis lá e muito limpos Um charme total Um charme total Charme Eu viajei por todo o mundo e nunca lamberam a minha mão antes, cavaleiro Posso? Posso? Todos deveriam conhecer o seu titinho Chega de galanteios agora, senhor pica-pau Agora presta atenção. Posso? É, pode. Não consigo ganhar nada. Chega, tio. Cabou. Para! Para! Peraí! Ganhamos! Ganhamos! Legal! Maneiro! Agora nós vamos jantar e ver se se comporta.